Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leque. E bom tropa, hoje vamos fazer aqui uma salinha de cartões, né galera? Lembra que eu tô no servidorzinho aqui tropa, é aquele sedor que você tem que procurar explosivo, tá galera? Você não consegue comprar, não tem loja aqui na verdade, você não consegue comprar nada, na loja, tá galera? Porque a loja não existe aqui nesse modo de servidor, tá? Esse modo que eu jogo aqui galera, é um modo sangrento, tá tropa? Eu não gosto muito de jogar esse modo aqui galera, justamente por causa desse negócio explosivo, galera, você não consegue achar fácil, não é nada fácil, só consegue achar geralmente aí em drop ou em fazendo avião, esse tipo de coisa, pegando navio ou essas coisas mais importantes do jogo. Lembrando que jogando solo, né galera, é praticamente impossível você pegar, né tropa? Ainda mais agora com essa infestação de hacker, né galera? Que os hackers aí tão voltando com tudo, né tropa? E os hackers ainda mais apelão do que já tinha antes, né? Agora não basta o hack e raidar seu gabinete, não precisa mais do navio, já não basta o hack e raidar seu gabinete, ele ainda dá ban em quem tiver permissão do gabinete, né tropa? Ban de 7 dias, né? Enfim, é leste sendo leste, né tropa? E não se preocupe, vai piorar um pouquinho ainda mais, viu? Meu Deus, Alfa, mas sendo assim você ainda vai parar de jogar Alfa? Não, né? Não se preocupe que o Alfa não vai parar de jogar, bem? Vou acordar todo dia, isso quando eu dormir, né? Porque eu vou acordar todo dia, bem, e vou ficar aqui bem focado gravando esses vídeos pra vocês, tá galera? Ontem, na parte da manhã, infelizmente eu não consegui postar o vídeo pra vocês, eu acabei meio que dormindo, né? Bem, com o celular na mão, galera infelizmente, né? Acabei dormindo com o celular na mão e aí quando eu acordei já era quase meio dia, né galera? Não adiantava mais postar o vídeo, né? Podia ter postado mesmo assim, né galera? Só que fica fora de oro, né tropa? Meu Deus, Alfa, você não cansa, Alfa? Você não dorme bem? Sim, pra finalizar que eu canso, mas como eu falei pra vocês, né galera? Eu tenho dois sonhos da minha vida, né tropa? O primeiro sonho que eu já realizei, que era ser piloto de avião, né galera? E o segundo sonho agora, que é trabalhar com o youtuber, né galera? Então são dois sonhos aí, que como eu falei pro Platinosa, que esse dia que me mandou mensagem no Instagram, ele falando, Alfa, você não cansa, Alfa, deve ser muito cansativo, né? Trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Ó galera, achei outra base boot aqui, ó. Trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo, né? E ainda mais o youtuber que cobra muito tempo, né galera? Principalmente desse jogo Lash. E foi o que eu falei pra ele, né galera? É sim, muito cansativo, na verdade é extremamente cansativo, né galera? Só que são dois sonhos meus. Então são dois sonhos meus, galera, que pode custar a minha vida, mas eu vou acordar todo dia e vou dar sempre o melhor de mim, todo santo dia, galera. Como diz o ditar, né galera? Se você quer, você consegue, né? Bem, então eu não vou desistir, não vou desistir não, tá galera? Pode esperar aí, independente da situação que tiver o jogo, pode pegar fogo que eu não tô nem aí, galera. Eu vou continuar jogando, vou continuar postando vídeo pra vocês aqui, tá? Um dia que não tiver mais esse jogo, ele for inscrito da Play Store, que provavelmente não vai demorar muito, né galera? Aí eu vou e posto pra vocês de outro jogo, tem o Projetivo também que dá pra sair aí, mas não se preocupe, galera. O canal não vai parar, independente do jogo, sabe? Se o jogo tá bom, se o jogo tá ruim, enfim. Vou falar mal, se o jogo tá ruim, tá uma bota, na verdade tá uma carniça esse jogo, né? Mas, enfim. Se não tá dando pra jogar, então vamos continuar jogando, né galera? E como eu falei pra vocês, eu vou acordar todo dia e vou dar sempre o melhor de mim aqui, pra tá sempre trazendo um vídeo, carnicinha melhor pra vocês, tá bom? E lembrando também, pra gente, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like, bem. Bom galera, continuando falando desse assunto, vocês devem ficar se perguntando, mas o que te motiva a continuar com esse jogo, continuar com o canal do jeito que tá esse jogo aí, passando raiva do jeito que tá, com esse tanto de hack, com esse tanto de player talks, enfim, é bug, é tudo certo pra dar errado, né Ben? Respondendo essa pergunta pra gente, o que me motiva, galera? É a força de vontade mesmo, tá? É o apoio que eu tenho das pessoas próximas aí, tá galera? Falando em apoio, galera, lembrando que muita gente que quer ser youtuber e não consegue o apoio ali, a veia dos familiares, das pessoas mais próximas, né galera? Lembrando, Platinose, pra você ter apoio de alguém, Platinose, você tem que mostrar resultado, não é... Você não vai ganhar apoio de ninguém delitado na cama, né Platinose, esperando o... cair do céu pra você, né? Porque a única coisa que vai cair do céu, como eu sempre falo, é bosta de pombo, né Ben? E se você ficar com a boca aberta, vai cair bosta de pombo dentro da sua boca, tá? Que não vai cair nada do céu, Platinose, você vai ter que correr atrás, né? Então levanta dessa cama, Platinose, faz alguma coisa da sua vida. O meu lembro é que eu costumo sempre pensar, né galera? Não importa como que você vive, o que importa é como que você vai morrer, né? Como assim, Alfa? Me explica isso, Ben? Bom, galera, não importa como se você vive, se você é preto, se você é branco, pobre, rico... Enfim, não importa como que você vive, o que importa é como que você morre. O que eu quero dizer é como que você vai ser lembrado depois que você se for, né? Se você vai ser lembrado como uma pessoa que via na cama deitada, esperando cair tudo do céu... Ou se você vai ser lembrado como uma pessoa batalhadora, né? Que acordava todo santo dia e corria atrás daquelas coisas que você queria, né? Corria atrás dos seus sonhos aí, como todo mundo fala, né Ben? Ou se você vai ser lembrado daquele tipo de pessoa que só fala mal dos outros e não faz nada da vida, né Ben? Como certas pessoas, né galera, eu escuto muito, galera. O que eu mais escuto, né? Que é o famoso gatilho que eu falo, né galera? Que eu escuto mais, que é o que me motiva todo santo dia, galera. E tem muita gente que chega em mim e fala que eu tenho sorte, né galera? Nossa, Alfa, você tem sorte? É o único canal do Brasil que ainda pega muita visualização com esse jogo, né? E quanto mais eu escuto isso, galera, mais eu me motivo por conta própria, galera. Por quê, troca? Porque a pessoa só vê o resultado, né galera? Ela não vê o caminho que você percorre, o esforço que você faz pra ter que dali, né galera? Então a pessoa, você se esforça, tudo chega no final pra você ter o resultado e a pessoa vê esse resultado como sorte, né galera? Só você que tá ali que sabe o caminho que você percorreu, né? Tudo que você fez pra aquele resultado aparecer, né troca? E é por isso que eu falei, galera. São os dois sonhos que eu tenho, né galera? Que é o ser piloto de avião e o outro sonho que é agora trabalhar com um youtuber, né galera? Então como eu falei pra vocês, nem que isso custe a minha vida, mas eu vou dar o melhor de mim todos os dias, né bem? Porque é isso que eu quero, né galera? E como eu falo pra você, galera, você quer alguma coisa, galera? Põe na sua cabeça, eu quero e corre atrás. Bem, não fica deitado na cama não, troca. Não fica olhando um videozinho aí, negócio de emocional, aquele videozinho de motivacional, né galera? Que fala, te dá aquele entusiasmo, aquela força de vontade na hora ali. E de repente acabou o video e já acabou a sua vontade, né bem? E você continua deitado na cama e comentando nas coisas dos outros, falando mal dos outros, enfim. Você nunca vai sair do lugar, troca. Então levanta essa cama, bem. Como diz na Bíblia, uma parte da Bíblia, que fala, levanta da cama e anda, né bem? A mesma coisa você, Pratinovski. Quer alguma coisa, meu filho? Levanta da cama e anda, Pratinovski. Não é deitado na cama que você vai conseguir nada não, viu? Muito menos falando dos outros também. E uma dica pra vocês, galera. Quer que as coisas dão certo, bem? Evita o máximo possível de falar os seus planos pra outra pessoa, galera. Evita o máximo, independente de quem seja, guarda pra você. Guarda pra você porque você pode ouvir a vez um comentário que você não gostaria de ter ouvido, uma resposta, alguma coisa, e você vai acabar se desmotivando automaticamente, tá? Então evita falar o máximo possível, evita de falar pra qualquer pessoa, independente de quem seja. E aquela dica, né bem? Quer apoio, Pratinovski? Mostra o resultado, bem. Vou te dar um exemplo. Tem duas pessoas passando fome. Só que uma tá trabalhando e não tá recebendo, tá passando fome. E a outra tá lá deitado na cama falando mal do que tá trabalhando e passando fome. E o outro também tá passando fome. Porém, o outro tá deitado na cama sem fazer nada, reclamando da vida, né bem? E você tá ali com o dinheiro na mão, você quer fazer uma doação. Pra quem você doaria o dinheiro? Doaria o dinheiro pra aquela pessoa que tá ali na cama deitado, só reclamando da vida e não faz nada? Ou você daria o dinheiro pra aquela pessoa que tá ali passando fome, mas tá tentando fazer alguma coisa da vida? Pensa a mesma coisa sobre você, Pratinovski. Se você quer apoio de alguém, então mostre o resultado, mostre o seu esforço, tá? Uma coisa que eu te digo, Pratinovski, se você não acredita em você mesmo, como que você quer que as pessoas acreditem em você, né? Como que você quer que as pessoas apoiem em você se você mesmo não autoacredita em você? Não dá certo, né, Pratino? Não é assim que funcionam as coisas. Tem um Pratino aqui. Oi, Ando, eu tô te vendo aí. Pratino! E eu vou te pegar. Ah, mas eu vou te pegar. Vou sair voando aqui, galera. Deixa eu só encher minha vida rapidinho. Eu tô sem roupa, sem nada. Então se ele me der uns três tiros aqui, já era. Apesar que eu acho que ele tá de SMG. Se ele tiver de fama, não tem jeito, galera. Dois tiros e me mata. Não vai de SMG não. Ele tem que me acertar uns quatro tiros ainda. E essa doze aqui, né, troca? Eu só tenho sete balas, não tenho mais munição extra. Acabei de achar na sala de cartão. Mas vamos lá, vamos tentar pegar ele. Batir! Eu vou te pegar aí, Pratinovski! Vou esperar aqui mais um pouquinho, galera, voando aqui. Pra ver se ele sai pra fora. Se ele sai pra fora, eu consigo cair nas costas dele. Já é bem mais fácil, né, troca? Normalmente ele não vai estar esperando, né? Outra coisa que eu faço também, né, galera. Eu sempre tô esperando, troca. Vocês podem ver que cada vez que cai nas minhas costas de planador, eu já ainda consigo matar o cara. Por quê, troca? Porque eu tô sempre esperando o pior. Se não acontecer o pior, eu saio na vantagem. Mas se acontecer, eu tô preparado. Então é mais uma coisa também que você pode levar pra sua vida aí, bem. Sempre se prepara, galera, pro pior. Porque se o pior não acontecer, você já tá preparado pra ele. Porém, se ele não acontecer, é vantagem sua. Agora, se acontecer, você já está preparado, né? Você já tava esperando, você já consegue se proteger melhor. Então sempre espera o pior, galera. Independente do que seja. Se esperar o pior da pessoa ou de qualquer situação... Oi, tira, eu tô te vendo aí, bem. Tô trocando luz. Toma, libera dano. Tomou, 3, 3, 2. Mangou a porta. Tira esse peito, ó. Aí, corre. Toma. Eu posso errar, tira, meu Deus do céu. Não atira, alfa. Não atira, alfa. Eu tenho que acertar o tiro. Eu não posso errar, bem. Vou pegar esse nicho aqui. Não deu tempo pra pegar. Acelera, acelera. Toma. Tomou. O que é isso? Vou ter que usar meu reviver, meu Deus do céu. Uma vez na vida você cai, mas você levanta de novo. Vai, tira, toma, hein. Errei de novo, meu Deus do céu. Eu posso errar de novo. Morreu igual a bosta. Plá. Espeito, alfa. Usou o reviver e morreu igual a bosta de novo. Mantenha calma, Platinovski. Olhe em volta. Observa bem e veja as opções que você tem, Platinovski. Assim você sempre vai vencer na vida, Platinovski. Vai, tira, libera dano. Morreu igual a bosta. Plá. Tira esse peito, alfa, bem. Usou o reviver e morreu igual a bosta. Ó, acabou a munição. Porém, consegui levar os dois, né, bem. Graças à minha estratégia. Poderia ter vindo aqui correndo pegar a SMG, porém eu não sabia se a SMG tinha munição ou não, porque o cara tinha atirado em mim. Apesar que aquele primeiro eu matei ele bem rápido e não ia dar tempo de ele ter descarregado a munição, né. Mas pode ser que ele estava trocando loot, então pode ser que a arma dele estava sem munição. Se eu pegasse a munição ali, eu estaria esperando que tivesse munição. Então eu teria morrido pra ele, né, velho. Eu teria ficado parado ali pegando loot. Eu teria morrido, né. Então eu vi que ele tinha ainda duas ou três munições de 12. Eu só tinha que esperar ele ficar parado. O cara estava bem apavorado, então dificilmente ele ia me acertar um tiro ou alguma coisa assim. Então já ficou bem fácil pra mim, né, galera. Acabei me levando os dois aí bem fácil, né. Mesmo sem roupa, sem nada, de SMG, o cara me desce de três tiros e o cara já conseguiu me matar, né, galera. Mas mesmo assim, sem roupa, sem nada, ainda consegui levar os dois. Simplesmente observando a situação, galera, onde eu estava e as opções que eu tinha, né. Consegui manter a calma e acabei saindo ganhando, né. Como sempre, né, bem. Platin! Eu sempre ganhei, Platin Oviski. E se inscreve no canal, Platin Oviski, amanhã, no vídeo de amanhã, galera, tem uma novidade insana pra vocês.